Música é uma questão genética? Não sei. Conheça um pouco mais da herança musical de uma regente daqui de Jundiaí. Comandule, Comandule. Estou decorando o sobrenome dela porque achei difícil. É Karen Comandule que está aqui do meu lado. Oi, Karen. Tudo bom? Acertei? Acertou. Comandule. Mas tem um nome no meio, como é que é? Richter. Richter Comandule. Eu acho que a Karen, muita gente aí de casa já conhece, porque você tem um trabalho lindo aqui no Pio Décimo, que eu sei que é de longa... Qual a sua relação com o conservatório Pio Décimo aí? Eu nasci aqui praticamente. É, é uma relação umbilical, eu diria. É, basicamente. O meu pai é que fundou o Pio Décimo. Ah, ele é fundador do Pio Décimo. Ele é fundador do Pio Décimo. Há quantos anos isso, Karen? A ideia toda foi dele. O Pio Décimo já tem 46 anos. O Pio Décimo. Pio Décimo tem várias atividades. Tem dança, tem de tudo, não é? Tem. Mas começou porque meu pai tinha um coral, que era o coral Pio Décimo, e ele começou a fazer... Assim, o coral basicamente fazia lírico e sacro, né? Peças sacras e trabalhava bastante a música lírica. E ele começou a montar áreas de ópera, começou a montar atos de ópera e até que ele montou uma ópera inteira, a Traviata, que foi... Ele levou no Politeama, né? Na época, o Politeama antigo. Que bacana! Quanta história, meu Deus! E foi, né? Foi, graças a Deus, foi muito bem aceita pelo público jundiaense, né? Foi um sucesso e tal. E o coral começou a crescer muito, tinha orquestra na época e não tinha o local próprio de ensaio, né? Entendi. Então, ele ensaiava em alguns lugares que foram cedidos na época. Chegou a ensaiar na Argus, chegou a ensaiar em vários lugares, no Cine Vilaarens. Nossa, eu lembro do Cine Vilaarens. É, ensaiou lá também. Lugares que as pessoas cediam, né? E, enfim, ele teve a ideia de montar uma sede própria. Ele construiu essa sede. De fato, foi construída por ele mesmo e tudo mais. Seu pai não é mais vivo hoje? Não, infelizmente não. Estou conhecendo a Karen junto com vocês e estou ficando apaixonado por ela, porque ela tem um jeito doce, gostoso e é regente aqui do coral, do Pio X. Eu sempre achava, acho que eu tinha aquela impressão de que regente é uma pessoa brava, com a varinha na mão, sabe? Com cara de brava. E olha que gostosura, a Karen. Fiquei com vontade de vir para o coral também, né? Quantas pessoas tem o coral hoje? Como é que é isso? 43 pessoas hoje. 43 pessoas. E esse coral não é mais o coral antigo Pio X, mas ainda tem algumas pessoas que cantaram com o meu pai e hoje... Tem ainda, quer dizer, no coral você consegue reunir pessoas de várias faixas etárias e quem não sabe cantar, por exemplo, eu não sei ler partitura. Eu posso vir e participar do coral, por exemplo? É mais difícil, não é? É, sabendo, tendo leitura musical, realmente é bem mais fácil. Mais fácil. Mas não é obrigatório, não é obrigatório, por se tratar de um coramador. A gente não... Com o passar do tempo a pessoa vai se acostumando, vai se habituando, vai começando a entender um pouquinho de teoria musical, porque vai acompanhando com a partitura, né? Eu sempre dou a partitura para as pessoas acompanharem. Entendi. Mas para entrar no coral não é necessário. Quer dizer, é uma característica do Pio X mesmo, né? É amor à arte, quer dizer, venha você é bem recebido. O pessoal que está lá em casa pode procurar o Pio X, então, nesse sentido. Vamos deixar o endereço para o pessoal lá de casa, se quiser entrar em contato com o coral ou com o trabalho do Pio X. Acho tão bacana, gente, porque eu conheço o Pio X desde que eu era pequenininho, olha que a gente faz tempo para burro, né? O que eu falei é quase a minha idade e ele é uma referência na cidade. Com toda a simplicidade que a gente tem, no espaço físico, né? É realmente um espaço simples, mas é um espaço que tem gente da melhor qualidade. E o Jundiaense tem que realmente conhecer esse trabalho, né? Vamos deixar o contato. Eu estou deixando todo mundo com água na boca, vai. Antes de deixar o contato, gostaria de te agradecer imensamente pela matéria e pela oportunidade de falar esse tipo de coisa. Porque, assim, a gente gosta de divulgar esse trabalho, precisa divulgar esse trabalho, né? Eu acho que tem muita gente na mídia, assim, oferecendo um trabalho de muita qualidade, assim. Eu acho que na música brasileira, a música brasileira decaiu um pouco, né? E a gente tenta retomar, tenta trabalhar, tenta divulgar. Eu acho que esse espaço é muito válido para a gente. Conte com a gente. Conte com o Casa Brasil. Aliás, gente, eu vou contar uma curiosidade para você. Tem duas pessoas do Canal 25 que fazem parte do coral, que é o Marcão que está aqui filmando e já está fazendo assim, ó. E o Alex, que trabalha lá com a Mônica também, direto com a Mônica Barranqueiros. Então, a gente vai passar umas ceninhas deles dois cantando, que a gente vai gravar o ensaio e está passando aqui para vocês também. Marcão e Alex cantando no coral. O pessoal do Canal 25, que tem o maior carinho também pela instituição, pelo Pio X e por você, de uma maneira especial. E eu passo a ter também. Não é gostoso, gente? Deixa o contato que todo mundo quer conhecer. Vamos lá. Então, o Pio X fica na Vila Arens, é Roma e Zé Zabaide, número 218. Eu vou deixar o telefone, que eu acho que é mais fácil, de 4587-8337. Karen Richter Comanduli. Comanduli. Tem muita história para contar, né? A gente precisaria de uns três programas para contar a história do Pio X inteiro. Mas a gente vai contando por capítulos, tá bom? Obrigado, Karen. Imagino, eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.